Oi, gente, como vai vocês? Tudo bem? Hoje eu vim apresentar aqui pra vocês a videoaula do nosso suplat L, tá? Em homenagem a nossa membra aqui do canal, né? Ela se tornou membra e um dos benefícios que as minhas membras estão tendo é a indicação do canal, né? E as peças, quando eu puder tá fazendo com os nomes delas, eu vou estar fazendo as peças com os nomes das minhas membras e elas vão ter as videoaulas antecipadas. Então, caso você se interesse em ser membro aí do canal, é um dos benefícios ter as videoaulas antecipadas e também as peças com os nomes, né? Mas assim, vamos seguindo a ordem das que as meninas foram chegando, tá bom? Então, a membra hoje homenageada aqui é a nossa amiga Tiele, né? Tiele Crochê. E aí, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem tá indo lá no canal dela também. E se vocês fizerem essa peça e quiserem me marcar na comunidade, pode me marcar que eu reposto pra vocês, tá bom, gente? Vocês fazem, colocam meu arroba que eu vou lá assistir o vídeo de vocês e vou repostar também, tá bom? Agora, vamos ficar com a nossa videoaula? Para dar início à nossa videoaula, eu vou usar o fio amarelo e fio 8 e o agulha número 4. Pra começar, eu vou fazer o nosso anel mágico assim, ó, né? Fiz aqui e vou subir duas correntinhas, ó. Uma, duas. Agora, eu vou fazer aqui 12 pontos altos e não vou contar a correntinha como o primeiro ponto, tá? Dois, três. Quatro. Agora, eu vou ser fácil de vocês aí até inteirar 12 pontos altos. Quando finalizar os 12 pontos altos, eu volto com vocês para fechar a carreira de número 1 e passar para a carreira de número 2. Chegando aqui no final da nossa carreira de número 1, vou fechar o meu anel mágico, vou acertando os pontos pra não ficar um em cima do outro, né? E puxo o máximo que der pra puxar, mas com cuidado, né, gente? Pra não arrebentar, apocar, né? Não vou fechar aqui na correntinha não, tá, gente? Eu vou pegar aqui, ó, as duas perninhas do próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas para dar o tamanho do ponto e vou fazer mais três correntinhas. E no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Três correntinhas. E no próximo ponto, um ponto alto. Gente, vamos ficar aqui nessa carreira de número 2, 12 pontos altos separados por três correntinhas, tá bom? Segue ficando assim. Agora, eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas, gente, pra poder fechar. Já fiz os 12 pontos altos e agora eu vou fazer a última correntinha. Vou contar de baixo pra cima. Um, dois, na terceira aqui eu vou fazer um... Vou colocar a agulha, vou puxar a linha e vou passar de uma vez só nas duas pernas. Fazendo um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui dentro da correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas e vou fazer aqui mais três pontos altos, ficando com quatro pontos altos, contando com as correntinhas. No próximo aqui, eu vou pular o ponto aqui e vou dentro da correntinha. Dentro da correntinha, novamente, eu vou fazer quatro pontos altos. Três... Quatro. Essa é a nossa carreira de número 3. Vocês façam a de vocês aí e eu volto com vocês, fechando a carreira de número 3 e iniciando a carreira de número 4. Tá bom, meus amores? Cheguei no final da carreira número 3. Vou contar... Aqui, no caso, eu fiz meio ponto, então, vou colocar aqui na segunda correntinha aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto e no próximo eu vou fazer dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no terceiro, um ponto alto e no quarto, agora, eu faço dois pontos altos. Primeiro, um ponto alto, segundo, outro ponto alto, terceiro, outro ponto alto e no quarto ponto faço dois pontos altos. Gente, vocês façam assim de vocês até chegar cá no final pra nós terminar a carreira de número 4 e iniciar a carreira de número 5. Prontinho, finalizei a nossa carreira de 1, 2, 3, 4. Não sou muito boa de ficar contando carreira, não, tá, gente? Mas, vamos finalizar a nossa carreira aqui de número 4 na terceira correntinha de baixo pra cima e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui em cima três correntinhas pra dar o tamanho do ponto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas pra dar de espaço. Agora, eu vou fazer assim, eu vou pular o primeiro e no segundo aqui eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pula um, o próximo faz dois pontos altos. Duas correntinhas, pula um e no próximo faz um ponto alto. Gente, vocês podem fazer assim a carreira de número 5 até chegar lá no final. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês fechando a carreira de número 5 e iniciando a carreira de número 6, tá bom? Cheguei no final da nossa carreira de número 5 e vamos fechar aqui, ó, contando aqui de baixo pra cima, uma, duas, três. Na terceira correntinha a gente vai fazer um ponto baixíssimo e vamos passar para o lado aqui e vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir duas correntinhas e vamos fazer aqui mais dois pontos altos, ficando com três. Vamos pular esse daqui e vamos no próximo espaço e vamos fazer três pontos altos. Pula esse, vai dentro da correntinha e faça três pontos altos. Vocês não vão fazer ponto em cima de ponto, só dentro da correntinha três pontos altos. Vocês vão e volta comigo pra fechar a carreira de número 6 e começar a carreira de número 7, tá bom? Prontinho, chegamos ao final da nossa carreira de número 6, vamos fechar aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo, vamos subir três correntinhas, no próximo ponto vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e no próximo ponto, dois pontos altos. No primeiro, um ponto alto, segundo, um ponto alto, terceiro, um ponto alto e no quarto, dois pontos altos. Essa vai ser a repetição da nossa carreira de número 7. Vocês façam a carreira de número 7 e voltam comigo pra poder estar começando o bico, tá bom? Então, pessoal, nessa carreira de número 7 aqui, um vai ficar com quatro, tá bom, gente? Aí, eu deixei pra ficar aqui no final. Aqui já tinha três, fiz mais um, formou quatro, né? E vou fechar aqui na terceira correntinha de baixo pra cima. Agora, eu vou vir para o próximo ponto aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, fazer dois, um ponto alto, né? Fico formando dois, duas correntinhas e mais dois pontos altos formando um leque, tá? Aí, vou... Agora, feito o meu primeiro ponto leque, eu vou pular assim, ó, um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu vou fazer outro ponto leque. Duas correntinhas, dois pontos altos. Agora, eu vou pular quatro. Finalizamos o segundo ponto leque, um, dois, três, quatro. Aí, no quinto aqui, nós vamos fazer um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ficando com três. Agora, eu vou fazer mais um com vocês. Um, dois, três, quatro. Aí, no quinto ponto alto aqui, a gente vai fazer mais um ponto leque, tá, gente? Pronto, gente, assim, esses quatro aqui, vocês façam de vocês aí, levando em conta que tem que ser pá. Um sim, um não, um sim, um não, tá bom? Faça as adaptações precisas, eu sou, vou, pra que termine aqui em pá de acordo com a tensão de ponto de vocês, tá bom? Então, agora, vamos para a nossa última carreira, tá? Aqui na carreira de número oito do nosso bico, eu fiquei com 24 lequezinho, tá bom, gente? Agora, eu vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha de baixo pra cima. Com um ponto baixíssimo e vou caminhar até chegar na correntinha. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Dentro dessa primeira correntinha aqui, gente, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou laçar a correntinha assim por baixo, ó, e vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu já vou para o próximo leque. Aqui no primeiro ponto aqui do leque, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Eu não vou pegar aqui, tá, gente? Eu vou passar por volta aqui, ó, de fora do ponto, ó, 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 como é que fica, ó. Vai ser um picôzinho diferente. Eu trabalho com os dois formos de picô. Esse aqui é um pouquinho mais rápido, que vocês não precisam tá pegando as duas perninhas, que demora um pouquinho mais, né? Então, vocês façam duas correntinhas, passa por volta do ponto assim, ó, e puxa, fica com duas perninhas, fica com uma. Aí, ficou um picô com duas correntinhas, o outro ponto, o outro picô com duas correntinhas. Aqui dentro dessas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, vou fazer um picô com quatro correntinhas. Vou lá, não vou pegar aqui, ó, tá vendo, gente? Geralmente, o picô, a gente pega essas duas perninhas aqui, certo? Vocês vão passar aqui por volta do ponto mesmo, ó, pra ser mais rápido, ó. E vai fazer outro ponto alto dentro do ponto leque aqui, ó. Ficando com dois picô de duas correntinhas do lado de cá e um picô com quatro correntinhas do lado de cá. Aí, vamos fazer outro picô de duas correntinhas. Da mesma forma, todos os picôs vai ser do mesmo jeito, passado pelo ponto. E vamos para o outro picôzinho de duas correntinhas. E ficou assim, gente, ó, que lindinho que ficou. Agora, eu vou pegar aqui aonde, no próximo ponto leque, vou fazer um ponto baixo. No meu próximo ponto leque, eu vou pegar o primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas. Vou laçar o meu ponto por fora e vou fazer um picô com duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas, passo por fora do meu ponto, puxo a linha, fico com duas e fico com uma. Entro aqui dentro do ponto leque, faço um ponto alto, um picô de quatro correntinhas, laço o ponto por volta, assim, e passo e faço um picôzinho. E outro ponto aqui dentro. Dentro da correntinha aqui do ponto leque, será dois pontos altos, tá? Com um picô de quatro correntinhas. E aí, faço um picô de duas correntinhas e vou para o próximo ponto. Um picô de duas correntinhas e vou para o próximo ponto e fecho com um ponto baixo no próximo ponto leque. E vai ficando assim, tá, gente? Vocês façam aí o de vocês até chegar aqui no final. E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pra poder tá arrematando com vocês aqui, tá bom? Então, chegamos no final do nosso suplá Tiel, tá, gente? Se ele dá a impressão de que vai dar uma leve embabadada, é normal, tá, meus amores? Porque quando vocês fazerem o bico, ele vai dar a sua acertadinha. Quando você for tirar foto pra seus clientes, vocês puxam o picôzinho assim pra poder ficar bem bonitinho mesmo. Pra chamar a atenção do seu cliente, tá? E aí, gente, agora vamos arrematar ele aqui, né? Deixei pra arrematar junto com vocês. Vou pegar aqui das duas perninhas aqui do meu ponto baixo aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Vou ficar com três pernas na agulha, vou puxar a linha de uma vez só nas três. Agora, eu vou puxar duas correntinhas, vou cortar a minha linha, um tamanhozinho mais ou menos, e vou puxar bem aqui, ó. Aí, gente, desse jeito que eu faço aqui, se você não quiser separar a linha no meio pra poder arrematar, nem precisa, mas eu até que gosto de fazer agora. Aí, como esse aqui é fio oito, eu vou separar quatro pra um lado e quatro para o outro. E vou puxar assim, ó, passando por debaixo pra esconder, né, gente? Ó, pra ter certeza, né? Dou dois lacinhos. Dois nozinhos, né, gente? Aqui, ó, onde é o nosso ponto que a gente fez, né, no começo, a gente vai fazer do mesmo jeito, só que essa perninha aqui tá muito grande, né? Vou dar uma cortadinha aqui, ó, pra poder ficar um pouquinho menor. E vou dividir quatro, né, porque são oito, então é quatro pra um lado e quatro para o outro. Se você tá trabalhando no fio seis, vai ficar três de um lado e três do outro, né? Aí, vocês conferem pra um lado não ficar mais fraco e o outro ficar mais forte e arrebentar na hora que a sua cliente for lavar, né? Então, todo cuidado é pouco. Tem gente que faz com agulha de artesão, gente. Eu faço com a minha agulha de crochê mesmo. Cai aqui, já tá na minha mão, eu já termino de uma vez. Passei uma perninha aqui, ó, e vou dar uns três nozinhos assim, mais apertadinhos, sem puxar muito pra não rusgar o trabalho. Aí, agora, vou passar aqui por debaixo, assim, ó, escondendo, né? E aí, depois aqui, puxo bem, ó, vou passar aqui também, ó. E aqui, depois, eu acabo de cortar essa perninha aqui e passo uma colinha pra ter certeza, né, que vai ficar boa, né, aquela colinha de silicone. E aí, gente, o que é que vocês acharam do nosso suplá Thiele aí, ó? Se gostou, gente, vai lá no canal da nossa membra aí, que é a minha membra indicada, né, que é a Thiele, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e fizer, me marca aí que eu reposto na comunidade, tá bom? Muito obrigado, aquele grande beijo e tchau, tá? E aí, gente, vai lá.